Fala galera do BitNerds, beleza? Tudo bem com vocês? É o Júnior na área com mais um tutorial E hoje eu tenho essa câmera IP É uma câmera bem genérica Que é vendida no mercado livre, em alguns sites É uma câmera modelo IPC V380K5 360 Esse é o modelo dessa câmera Ok? 360 graus porque ela tem uma lente A famosa lente olho de peixe Que consegue pegar uma área 360 graus Lógico, curvada, ok? E ela vem junto a essa fonte genérica Também uma Good Power Adapter for Internet Modem Ou seja, é uma fonte para modem 12 volts Tensão de entrada de 1240 volts Mas não fala qual que é a corrente Se é 1 ampere, 2 ampere, 1,5, 2,5, 3 A gente vai descobrir a hora que abrir, ok? Então o que a gente vai precisar para configurar? A câmera em si, uma fonte, um smartphone E lembrando que todas as gravações Ela vai ficar temporariamente salva em um cartão de memória micro SD Você vai precisar para poder simplesmente não visualizar Mas também para poder depois visualizar uma gravação De um acontecimento, ok? Então, bora para a vinheta E após a vinheta a gente vai configurar e ver o desempenho dela A cobertura dela, quanto que ela consegue ver, né? Apesar do ambiente nosso de teste que é pequeno Mas vou apagar a luz também para ver como que ela se comporta à noite Fechou? Então, bora para a vinheta Muito bem Agora vamos... Eu vou primeiro abrir aqui O carregador, né? A fonte Então, vamos ver como que é essa fonte aqui Que vem junto Bem leve 3 amperes 3 amperes Vou acreditar que é 3 amperes Pode até dar um pico de 3 amperes Mas isso aqui deve queimar o consumo Porque é muito leve Muito, muito Acho que até uma caixinha de fósforo é mais leve que isso aqui Mas tudo bem Está aí a fonte de 12 volts 3 amperes Beleza Então Agora vamos abrir a caixa aqui Que contém a câmera Lembrando que essa câmera tem microfone e tem alto-falante Então Está aqui a nossa câmera Está aqui Ó, tem um cabo até relativamente longo Grande É... Temos aqui o conector de energia Temos aqui O outro que é um botão reset Caso você erra a configuração Esqueça a senha Basta apertar aqui Aqui temos o conector para RJ45 Para você utilizar ela pela rede cabeada Tá? Caso o sinal wireless talvez seja fraco no local que você quer instalar Dentro temos aqueles infames Aquelas buchinhas que não segura praticamente nada Então temos três buchas Três parafusos E uma chave ALI Por quê? Porque praticamente toda a junção dela O parafuso é ALI Tá bom? Aqui Aqui E aqui Então temos aqui Já Você não precisa se preocupar com A chave ALI Para você fazer o aperto Aqui temos nossa antena Pelo tamanho Não sei se é de 3 ou 5 dpi Que é um pouquinho fora do padrão da de 3 Está um pouco maior Mas deve ser talvez 3 ou 5 Um dos dois Então basta conectar E aqui você vai utilizar Da forma A câmera IP conectada por wireless Caso a cobertura e o sinal Seja bom Para não haver travamentos Na câmera Na imagem Então está aqui os 3 LEDs Infravermelho A nossa A lente Você vê que ela é bem curva Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela é uma lente bem curva Está aqui o sensor Para detectar a luminosidade Dentro temos Um manual Ok Temos aqui um manual Para Podemos configurar A nossa câmera E aqui temos até uma imagem Que dá Ideia De como que é Essa imagem A visualização dela Tá bom E temos aqui uns outros Outros Encaixo vazia Essa espuma Ela vai Aqui Aqui atrás Bom Ela vai bem aqui assim Depois só destacar Essa parte do meio Melhor Já destacou já Que é onde Que o cabo vai passar O cabo vai sair Vai passar por aqui Então Essa Lucha É aqui assim Somente ele deve ter Um adesivo aqui Então só destacar Esse papel amarelo E colocar Desse lado aqui Pronto Que ele veda Melhor Essa parte aqui Tá bom E aqui Caso você for Usar caixinhas De acopramento E aqui também Essa parte Você conecta Coloca o RJ45 Aqui dentro E fecha Aqui E você ter um acabamento Melhor Deixa eu mostrar É mais fácil Então Deixa eu abrir aqui O saquinho Agora não estou conseguindo Ele ficou roendo a unha Agora eu não consigo abrir Pronto Tá aqui Então Você passa O cabo Por aqui Coloca aqui assim O RJ vai estar desse lado Você conecta o RJ aqui E ó Faz um acabamento Melhor Fica muito mais Bonito E mais Protegido Aqui esse Conector RJ45 Tá bom Então vamos deixar Essa parte pra cá Aqui Pra chuva Ou seja Ela é externa Ligou Eu escutei o barulho Encriptar aqui No Alto-falante Aqui embaixo Ela tem um usuário Que é admin O password Tá em branco Ok Muito bem Deixa eu utilizar A maioria das câmeras chinesas A maioria das câmeras chinesas faz isso Elas falam sozinhas Assim que você liga Tá inicializando o sistema O negócio Dá medo Dá medo Inicializando Agora Que ela está ligada Tá com Wi-Fi Aqui a antena Aqui na primeira página Ela fala Qual que é o aplicativo Que nós temos Que baixar O sistema foi iniciado A estabelecer ponto de acesso Um ponto de acesso Foi estabelecido Com o que? Tá bom Beleza Então Ou escaneia aqui Esse QR Code Ou você baixa O app V380 Pro Ok Nesse caso Eu utilizo aqui Um smartphone Android Eu vou aqui Na Play Store E vou procurar O app V380 Pro Então vamos lá V380 Pro Exatamente aqui Vou Instalar Vamos aguardar Tem 71 MB Pendente Aguardando Que ele Inicializar o download Pronto Aplicativo Instalado Agora eu vou Abrir Liga o cord Você tem que concordar Confirma É Permitir chamadas Permitir acessar fotos Pronto Ok Então agora Instalado Basta você trocar aqui No mas Adicionar dispositivo Wi-Fi Smart Camera A primeira opção Conexão de ponto quente Aí ele vai Você vai escolher a rede Wireless Que você Vai conectar A sua câmera Ok Então nesse caso Eu vou escolher a primeira Que é a SkyGL Você vai colocar A senha Da sua rede Você vai colocar A senha Da sua rede Pronto Já coloquei a senha Agora eu vou confirmar Ele encontrou Aqui um dispositivo MV E uma sequência De números Carregando A conectar Ao Wi-Fi A conectar No Wi-Fi Aqui ele fala Tente manter o dispositivo Perto do rotador E do telefone celular O que você pode fazer? Primeiro você faz Um teste Não com a câmera Mas com o celular Até onde A sua rede Wireless Conecta com Segurança Com eficácia Você consegue navegar Aí depois Você viu Ah Esses pontos Aqui está chegando A rede Está chegando Um bom sinal Então você vai Configurando Todas as suas Câmeras próximas Do roteador Depois você só vai Distribuindo Desde você ir lá Parafusar Colocar tudo bonitinho Aí não chega Muito bem Agora que ele Foi adicionado Dicas Muitas vezes Essa câmera Vai demorar A conectar Configura Aqui próximo Do roteador E depois vai Instalando Lembrando de fazer Primeiro um teste No perímetro Para ver se o sinal Está bom Se você consegue Navegar Então agora Ele foi adicionado Ele vai dar Aqui umas Dicas Por exemplo Essa câmera Vai ser por aqui Sala Casa Escritório Quarto Porta Recepção Aí você pode também Colocar aqui Um nome Específico Quintal Por exemplo Nesse caso Vou colocar aqui Escritório Terminar Vou clicar aqui Lembrando que você Tem que definir Uma senha Para ela O dispositivo atual Não possui Uma senha definida Então Defina uma senha Para melhorar A privacidade Vou definir Uma senha Pronto Agora sim Confirmar Carregando Não Obrigado Vou colocar aqui E a nossa câmera Vai estar já Funcionando Encontrou uma nova versão Deseja atualizar agora? Não Agora não Então Ignorar Está aqui A nossa câmera Funcionando Ela realmente Tem essa visão Olho de peixe Redonda Mas ela Consegue pegar A boa área Aqui no canto Direito Inferior direito Aqui em mais Você tem algumas funções Interessantes Modo de exibição Aqui você tem 360 graus Ok Aqui você tem Modo cilíndro E tem esse modo Aqui que ele vai Dividir Essa imagem Em quatro partes É interessante É como se ele Vai formar Quatro ângulos Diferente Então eu estou Com a câmera aqui Então ele vai Mostrar a câmera Como se estivesse Por cima De frente Praticamente como se Tivesse quatro câmeras Talvez possa ser interessante Aqui Voltando Tem outros modos O qual ele Faz um misto De 360 graus Com as outras Câmeras fixas Então vamos Deixar aqui o padrão Então eu vou Desligar aqui Para mostrar Aonde colocar O Cartão de memória Então Basta Abrir aqui Pronto Com a pequena chave Philips Então eu vou Abrir aqui A parte Debaixo Da câmera Então Tirando o primeiro Parafuso Tirando o segundo Parafuso Com cuidado Tem um cabo Aqui do alto-falante Então se você puxar Com tudo Vai arrebentar Esse fio Estranho Mas ok E olha Olha que risco Você vai colocar O cartão Aqui O cartão Puf Cai lá dentro Então você vai ter Ficado virando Chacoalhando Aqui Para Para ver Que é bem Oco Essa parte É um projetinho Bem estranho Então vamos Colocar aqui Pronto Cartão de memória Fixo Tendo cuidado Com essa parte De vedação Aqui Que dá para ver Que é bem frágil Basta colocar Aqui Pronto Acho que é o contrário Tem uma posição Correta Isso aqui A borrachinha Ela já está Sendo fora Do lugar Fui fechar O próprio Alto-falante Praticamente Tirou o cartão Do lugar Então vou fechar Aqui de novo Pronto Agora Tem que ficar Segurando Porque eu acho Que o tamanho É muito Limitado O projeto Aqui A própria Tampa Ele aperta O cartão SD para baixo Se você apertar Duas vezes Ele vai soltar Apertar de novo A tampa Ele Conecta O cartão Novamente É aquilo Paciência Então Agora está Com o cartão Vou ligar Conectar Aqui a energia Somente Ele vai fazer Todo aquele processo Vai começar Falando Acabou a energia Ligou A energia Voltou As câmeras Vão começar A falar Tudo Novamente Então Para poder Visualizar Os eventos Reproduzir Os vídeos Basta vir aqui Reproduzir Depois você vai Em cartão Micro SD Assim você tem Uma linha Do tempo Aqui na parte Esquerda Aqui embaixo Inferior E onde estiver Vermelho É onde ele Gravou Como ele Pode gravar Tanto no modo Contínuo Como detecção De movimento Tá bom Então isso é Simples Basta Tocar aqui Que ele vai Reproduzir Fechou Então Simples Então Está aí O tutorial Essa é a câmera Espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri